Fala galera do canal, é o seguinte, ó, direto da Monstrulandes, da Pump House, nós preparamos pra vocês aquele treino boladaço, sinistro, de costas somente com alterna. Se prepara, meu irmão, porque hoje o couro vai comer. Antes de começar o treino de hoje, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Arthur, de 5 anos de idade. O pai dele, Henrique, colocou aqui nos comentários, tá vendo como é que eu reparo, tá vendo como é que eu olho, comentário pro comentário. Então Arthur, meu brother, ó, muito feliz por todo o carinho com a gente, muito feliz de saber que você, por 5 anos de idade, meu irmão, já tem essa pegada do bodybuilder, olha como é que eu fico, ó, quando eu falo disso, ó, arrepiado. Fico mesmo, porque isso aqui, meu irmão, é meu mundo, é isso aqui que transformou a minha vida e é o que vai transformar a tua. Ó, um beijão. Vamos pro treino. Bom, galera, o primeiro exercício da nossa série é o Bom e Velho Serrote, ou de Skull Total, que vai te trazer músculo, densidade de verdade. Bom, se você não tem nenhuma prática na musculação, tá começando agora banquinho, tá? O Marcelo vai colocar pra vocês aqui no vídeo a maneira de executar no banco. Eu não quero mostrar esses exercícios, eu quero mostrar uma maneira mais direta de conquistar a musculação, como eu gosto de treinar, na verdade, a maneira como eu treino. É o que eu passo pra vocês no meu vídeo. Por quê? Trouxe resultado pra mim, trouxe resultado por quem esteve comigo trabalhando. Então, meu irmão, o que dá resultado é o que eu vou passar pra vocês. Vamos lá, olha só, execução desse exercício. Primeira coisa muito importante, tá? Você tem que deixar o quadril fixo. Você não pode mover o quadril nesse movimento. Por quê? Isso vai te gerar uma lesão. Então, se preocupa em não movimentar o quadril. O que vai movimentar é o seu braço. E eu quero o seguinte, eu não quero que você faça isso aqui. Não é isso o serrote, tá? O serrote, ele é quase que um pêndulo. Você vai tirar daqui e vai fazer, ó, ó, esse movimento. Pega de lado, Marcelo, aqui, ó. Ó, esse movimento aqui, ó. Ó, trazendo pra trás. É uma espécie de pêndulo. Tranquilo? Vamos lá. Eu coloquei um pouquinho mais de carga. Eu faço utilizando uma base mais ou menos um pouco abaixo da minha altura. Por quê? Eu me sinto melhor. Eu sinto um conforto articular melhor. E você tem que se ligar nisso, tá? Se você quer fazer no banco, mesmo não sendo iniciante, faça no banco. Tranquilo. Que o importante é que você tenha segurança e estabilidade. Beleza? Vamos lá. Ó, vou fazer lateralmente. Marcelo olhar aqui, a galera olhar. E ter uma noção melhor. Vou usar a base. Tranquilo? Pega a perna na frente. Peguei o peso. Usei o apoio. E aqui eu vou remar. Preste atenção que não é isso, tá? Ó, não é essa retração. Não é isso que você vai fazer. É isso aqui. Ó. 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 Posso fazer o pêndulo? Pode. Não tem problema. Controla. Se perder um pouco do controle e usar o pêndulo, não tem problema. Direciona para o dorsal. Não sinta outra coisa a não ser o seu dorsal. Tem que isolar. Não vou descansar. Vou para o outro lado direito. Vamos lá, Marcelo. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. O que a gente vai fazer nesse exercício? Série do lado de cá. Série do lado de cá. Série do lado de cá. Descansa 30 segundos. Na cabeça. Tá bom? Não quero um relógio. Sentiu o que dá para fazer? Antes dos 30 segundos, você é um guerreiro. Você não foge a luta. Volta e faz o exercício. Eu quero que você tenha essa responsabilidade e esse compromisso com a sua evolução. Bruno, quantas séries? Quatro. Quantas repetições? Até falhar de cada lado. Bruno, você é louco? Sou. Tem gente falando para caramba, reclamando de tudo isso. Você está fazendo coisa errada? Não. Eu estou passando para vocês o que eu faço na minha vida. Está dando certo para mim? Está. Está dando certo para eles? Não. Então faz. Faz essa porra que vai dar certo. Tranquilo? Sem intervalo. Pá. Pá. 30 segundos. Pá. Pá. 30 segundos. Sentiu que deu mais? Pão na máquina. Vamos ao próximo exercício. Bom, galera. Segundo exercício da nossa série de costas com holteres. A gente vai fazer a boa e velha remada com holteres. Vamos lá. Tem uns bisus para dar para você no meio desse exercício que é fundamental para que ele tenha funcionalidade, para que você direcione para o grupo certo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Primeiro passo. Você vai afastar os pés. Semi-flexionar os joelhos para te dar uma estabilidade maior e não forçar muito a sua coluna. Posição inicial nesse movimento. O que eu quero? Mão em pronação. Tá? Aqui. E aí, o que você vai fazer na execução? Quando você for puxar o peso, você vai retrair a escápula, contrair ela mesmo. E aqui você vai puxar na posição neutra. Para cá. Ó. É isso e isso. Posso fazer um balanço de leve? Pode. Pouca coisa. Aqui, ó. Isso em contração. Você tem que manter o quadril estável. Você tem que manter as pernas semi-flexionadas. E não esquecer em nenhum momento de fazer essa retração da escápula. Mobilizar ela. Para quê? Para que tudo gire em cima da própria escápula. Tranquilo? Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora na prática. Ó. Iniciei aqui. Sem que eu adicionei o joelho. Mão em pronação. Desci. Aqui eu vou remar. Escapula contra escápula. Escapula contra escápula. Imagina esfaqueando. Uma esfaqueando a outra. Posição neutra. Na segunda fase. Na primeira pronação. Agora eu vou usar um balanço. Para favorecer meu movimento. É importante que vocês sintam esse estilo. Se estiver sentindo outra coisa que não seja o teu dorsal. Para. Porque esse é um exercício extremamente lesivo. Porque é carga livre. E se você não tiver o controle. Você vai lesionar no dia. Então, todos os bisus. Vamos voltar. Perna semiflexionada. Quadril encaixado. Retração da escápula. Primeira posição. Mão pronada. Depois na segunda. Mão neutra. Vai subir. Contraindo a escápula. E trazendo para dentro. Imagina a tua escápula. Uma esfaqueando a outra. Bruno, quantas séries? Quatro. Quantas repetições? Até falhar. Tempo de recuperação. O mínimo possível. Lá no último primeiro exercício a gente botou 30 segundos. Nesse, você vai ter que ter essa consciência. Terminou. Tô bem. Pau na máquina. Próximo exercício. Bom, galera. Terceiro exercício da nossa série de costas com o Té. O bom e velho pulou. Muita gente vai perguntar. Bruno, esse exercício ele pega peitoral porque eu sinto o meu peito. Sim, ele aciona o peitoral. Mas eu vou mostrar a maneira certa de você executar. Para você direcionar para o seu dorsal. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá. O que você vai utilizar? Um banco. Uma base reta, né? Óbvio. Para o seu banco, você vai descer, encaixar, achar o movimento e deixar a sua escápula bem encaixadinha no banco. Bem posicionada no banco. Achou o posicionamento certo? A estabilidade ficou estável? Trouxe. À frente. A minha pegada é aqui, ó. Olha aí, Marcelo. Para a galera ver. Eu vou deixar só o centro para passar o halter. Vou trazer. Muito importante que a sua escápula esteja firme, encaixada no banco, tá? Bem estável no banco. Vou jogar alongando lá atrás. Sem te alongar. Traz à frente. Trouxe. Aqui. O que você vai fazer? Vai parar aqui. Não vem até aqui. Por quê? Vai acontecer isso, ó. O peso vai forçar para frente. E o que é? Qual é a tendência? Você perder toda a tensão do seu dorsal. Tirar todo o movimento de onde deveria estar. Que é onde? Só nas suas costas. E aí, o que você vai fazer? O grande bisu. Quando você trouxer, você vem aqui. Antes do meio, tá? Não vai trazer aqui no peitoral, não. Traz aqui. O importante nesse exercício é que você alongue. Sinta o alongamento. Traz lá de trás mesmo. Você é maluco? É. Está crescendo? Tá. Isso que importa? É isso. Então, vamos fazer. Ó. Repara que meu braço tem uma leve semiflexão. Leve. E eu não afrouxo o exercício. Eu não deixo de tensionar. Eu trabalho com o meu dorsal a todo momento ativado. E isso é um trabalho psicomotor. Isso é você que tem que controlar, meu irmão. Não é para afrouxar. Ó. 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 Traciona. Traz conduzindo o peso. Sente o teu dorsal explodindo, meu irmão. Tu não tá aqui perdendo tempo, cacete. Você não vai para outro lugar. Vai brincar de boneca. Vai jogar bola. Vai procurar outro esporte. Você quer músculo? Então tem que sentir, porra. Tem que doer. Tem que massacrar. Pega. Pega. Pega, hein. Pega. E é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer para o dorsal. Por quê? Eu sinto o alongamento total das fibras, né? E dorsal é alongamento. Dorsal é amplitude. Pelo amor de Deus, gente. O que eu passei para vocês aqui é para ser feito. Quando eu disse para não trazer o peso à frente, é para você direcionar para o teu dorsal. Trouxe à frente, perdeu a efetividade. Não é isso que eu quero que vocês façam. Então, analisa o movimento e faça igual. Bruno, vão ser quantas séries nesse exercício? Vão ser quatro. Quantas repetições? Sempre até falhar. Tempo de recuperação? O mínimo possível. Sentiu o que deu? Faz novamente. Estou cansado. Não estou aguentando. Espera. Respira. Sente recuperação. Estou recuperado. Aqui dentro. Ninguém vai ouvir. Só a voz da tua consciência. Vai estar aqui, ó. Eu estou pronto. Senta o pau na máquina. Vamos lá. Esse exercício é um exercício que você tem que controlar a carga. Ele é lesivo? É. Bastante lesivo, desde que você não domine a técnica. E quando você não domina a técnica? Quando o ego é maior do que a própria vontade de construir músculo. Então, se você tem o ego maior, você vai se lesionar. Não é carga que apavora ninguém. É músculo que apavora. Então, faça músculo para apavorar as pessoas. Não invente. Não coloque carga para aparecer na academia. Isso é coisa de frango. Frango faz isso. Frango enche de carga sem técnica. Atleta, maromba, o cara que é dedicado a isso aqui, ele se preocupa em conduzir o peso. Ele se preocupa em sentir o estilo. É o chamado, como eu sempre falo, orgasmo muscular. Bom, galera, quarto e último exercício da nossa série, o bom e velho terra. Vamos lá. Olha só, posição inicial. Pá. Peguei o peso. Mão em posição neutra. As mãos em posição neutra. O que eu vou fazer? Quando eu for descer, eu vou jogar a mão para frente. Vou dobrar um pouco o meu joelho. Vou trazer embaixo. Vou voltar com a mão. Espremer. Escapula contra escapula. É como se estivesse jogando ombro contra ombro atrás. E trago lá atrás. E vou fazer esse movimento. Vou soltar o peso para vocês analisarem melhor. Ó. É isso. Imaginação. É isso. Vou trazer. Encaixando a escapula e jogando ombro contra ombro lá atrás. Pá. Alongo e trago na frente. O grande segredo desse exercício. Trabalho de psicomotricidade. Conduzir o exercício para o seu dorsal. Você vai ter que sentir esse movimento. Saindo lá de baixo do dorsal para cima. Tranquilo? Vou executar o exercício da maneira certa. E eu quero que vocês façam. Bruno. Quantas repetições eu vou fazer aqui? Até a falha. Vamos lá. Vem comigo. Posição inicial. Pegada neutra. Leve semiflexão. De joelho. Quando eu for jogar para frente, eu faço isso. Trago atrás. Pá. Trago atrás. Pá. Sinto o meu posterior. As minhas costas, na verdade. Ó. Sinto o meu dorsal. Eu tenho que sentir tirando lá de baixo. Tira ele lá de baixo. Traz atrás. Ó. Tira ele lá de baixo. Traz atrás. Pum. Esmaga dele. Pega de costas para cima. Pega da B melhor. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Pá. Alongo o jogo. Pá. Pá. É nessa pegada. Pá. Nessa cadência. Repara que eu estou conduzido para as costas. Meu peso está nas costas. Olha só que eu estou segurando só com o dedinho. A força não está na minha mão. Ó. Ó. Bom, galera. O que eu quero que vocês entendam, o pensamento principal nesse exercício é a condução desse peso, tá? Por quê? Porque você pode estar trabalhando qualquer outra coisa. E é um exercício lesivo. Pra caramba, se você não dominar a técnica. Principalmente porque é um exercício feito com muita carga. Então, o que você vai ter que fazer? É um trabalho de psicomotricidade. É um trabalho de sensibilidade dentro da musculação. Você tem que sentir mesmo isso. Então, quando você inicia o movimento na posição neutra e você traz a frente, quando eu faço esse movimento aqui, o que eu vou ter que conduzir? Como eu vou pensar? Quando eu trouxer embaixo, eu vou voltar na posição neutra, jogando escapula contra escápula e trazendo aqui atrás, ó. Pá. Sente mesmo a escápula bater contra a outra. É isso que eu quero que vocês façam. E uma espécie de jogadinha pra trás. Porque é isso que vai fazer a formação do teu dorsal. Você tem que brocar ele. E é dessa forma que você vai brocar. Massacrando. Sentindo a carga pegando no teu dorsal. Se não for assim, meu irmão, esquece. Vai fazer outra coisa. Quantas séries? Quatro. Qual o número de repetição, Bruno? Até falhar. Bruno, mas esse exercício, pra falhar, eu vou falhar com pouco. Tânice. Não importa. É a sua falha. Não é a falha determinada em livro ou qualquer outra coisa. Porque de guru é o que mais tem por aí. E o que você quer? Resultado. E resultado eu vou te dar fazendo dessa maneira. Tranquilo? Pegaram todas as manhas e todos os bisus dos exercícios? Isso é pra você fazer ou em casa ou na academia. Você pode fazer todo esse treino na academia. Super efetivo. Ou em casa. A mesma efetividade. Galera, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi preparado com esse intuito. Isolar o grupo. E mais nada. De forma direta e objetiva. Como eu sempre peço pra vocês. Coloque nos comentários o que vocês acharam do treino. Vocês viram que eu olho cada comentário. Eu respondo. E de repente, o seu comentário pode ser falado aqui. Bruno, manda um abraço pra mim. Bruno, eu queria saber disso. Eu posso trazer o teu comentário pro nosso vídeo. Então não deixe de comentar. Esse feedback é importante pra caramba. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem conteúdo pra caramba pra rolar. E detalhe. Sabe qual é o nosso lema? O lema do nosso canal é esse aqui. Você pode não ter talento. Mas raça, meu irmão. Raça é obrigação, meu camarada. Se você não se jogar, se você não se doar, músculo não vem. Então, esse é o papo. Até o próximo vídeo e tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.